O teu batom teve esse dom de saber assim O teu batom, água na boca, chamou por mim O teu batom teve esse tom de canção de amor O teu batom deixou na roupa o teu sabor Só eu sei que lindo é bom lembrar Só eu sei que lindo é bom sonhar Já nem sei que será bom acordar Pois guardei a cor do gosto bom O teu batom O teu batom brilhou num som tão jubim O teu batom foi água mel, foi cor de carmim O teu batom foi um bombom por essa um licor O teu batom deixou na pele o teu calor Só eu sei que ainda é bom lembrar Só eu sei que ainda é bom sonhar Já nem sei que será bom acordar Já nem sei que será bom acordar Pois guardei a cor do gosto bom O teu batom Só eu sei que ainda é bom sonhar Só eu sei que ainda é bom sonhar Já nem sei que ainda é bom sonhar Já nem sei que será bom acordar Já nem sei que será bom acordar E só guardei o gosto bom do teu batom Batom Luxembourg, 13 points Luxembourg, 13 points